Caxias sediou nesta quarta-feira o quarto encontro regional de educação com o tema Desafios à Defesa Republicana do Direito à Educação. Promovido pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e pela Rede de Educação e Qualidade do Maranhão, o evento segue até o próximo dia 14 de junho. O objetivo é refletir sobre a educação e melhorar os índices educacionais no Estado. E nós precisamos aqui hoje discutir na forma horizontal todos os gestores estaduais, municipais, o Conselho Estadual de Educação e nós pudermos fazer um diagnóstico e apontarmos os caminhos, pois entendemos que a educação é o início e a salvação de tudo. Só ela liberta e transforma. Nós sabemos que o brasileiro, o maranhense, ele merece uma educação muito melhor e devemos focar naquilo que é o mais importante na educação, que é a aprendizagem. Aprendizagem significativa, que faz diferença na vida das pessoas. O evento também conta com a presença do Conselho Estadual de Educação. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, falou sobre as medidas que tem tomado para melhorar os índices educacionais de Caxias, com investimentos na construção de escolas, formação de professores e aquisição de material didático. Nós queremos uma cidade educadora. Esse é o nosso sonho, uma cidade onde todos amam a educação, se preocupam e zelam pelo futuro desse país. E essas discussões, esse encontro, vem justamente ao encontro de tudo aquilo que a gente precisa, de troca de informações entre município, entre a promotoria pública e estadual, para que possa realmente mostrar a todos nós o quanto podemos melhorar a educação. Porque nós entendemos que se com a educação está difícil, sem ela está impossível. E a educação ainda é o único caminho que nós possamos propiciar a nossos jovens a oportunidade de conquista e de luta pelos seus sonhos.